Nesta quarta-feira, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32, gente. Essas são as temperaturas registradas aqui em Traslagoas nesta quarta-feira. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora? Você que está nos acompanhando, olha aí essas imagens, né? Imagens de Alfredo Neto, meu diretor, é isso? Do nosso repórter cinematográfico, trazendo aí imagens da natureza, do nosso cartão postal, aproveitando aí esse dia de temperaturas baixas no começo do dia, mas a tarde a gente sabe que faz calor. E o sol? O sol, gente, é 5 horas da manhã e ele já está dando bom dia para todo mundo aqui em Traslagoas. A diferença é que ele está menos intenso do que os últimos dias, né? A gente tem temperaturas máximas aí de 32, 33 graus, que se comparado com o natural de Traslagoas, 42, 44, né? Mas tudo bem. E olha só, amanhã o tempo continua nessa média de 30, 33 graus de máxima. O início do dia sempre fresquinho e a tarde calor. Na sexta-feira as temperaturas começam a cair. Será, gente, será que Traslagoas vai ser beneficiado com esse frio? Vamos acompanhar, né? Vamos saber primeiro as temperaturas de amanhã e amanhã eu volto aqui para falar para vocês do final de semana. Para muita gente que não gosta de frio, não está gostando, né? Não quer nem saber desse friozinho. Mas tem gente que tem um evento aí nesse final de semana para falar de temperaturas baixas. Então aqui no nosso painel, olha só, amanhã, quinta-feira, Traslagoas tem mínima de 20 graus e máxima de 33. Em Brasilândia, mínima de 19, máxima de 33 também. Água clara, mínima por lá de 19, máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20, máxima de 32. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 33. E Inocência, mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. 32 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, quinta-feira aqui em Traslagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul.